O Bate-Papo de hoje está na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul para conversar com o presidente da FIEGS, Gilberto Porcelo Petri. Vamos falar sobre a economia do Rio Grande do Sul, a economia do Brasil e também sobre a vida de Gilberto Petri, um empresário que chegou recentemente à presidência da Federação das Indústrias. Logo em seguida vai estar também na vice-presidência da CNI e tem muita coisa para contar. Estamos no ar no Batevê. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Bate-Papo conversando com Gilberto Porcelo Petri, presidente da FIEGS. Presidente, muito obrigado primeiro por nos receber. É uma alegria estar com o senhor. Eu te recebo sempre que eu tiver disponibilidade e tempo. Então, quanto a isso, não te preocupo. Vocês sempre serão recebidos aqui. É uma função da Federação das Indústrias e principalmente minha, que sou quem encabeça ela, atender a imprensa e dar satisfações à sociedade industrial do Rio Grande do Sul. Presidente, mas o senhor organiza a sua agenda? É a empresa? É a vida familiar? É a FIEGS? Vem aí a CNI. Como é que dá para organizar uma agenda dessas? Bom, eu te digo o seguinte. Normalmente eu fico, segundo as dão, nos dias de manhã eu fico na minha empresa. Então, eu venho para cá depois ou almoço na fábrica e venho para cá, ou se tem algum compromisso, eu venho antes e almoço aqui. Uso também o espaço do almoço para conversar com determinadas pessoas, que eu convido para vir aqui, numa sala reservada. Então, eu já recebi aqui o prefeito de Porto Alegre, o governador do Estado, diretores meus aqui, vice-presidentes meus. Porque aí naquele horário do meio-dia, que vai até as duas horas, que é um horário meio morto, então eu consigo adiantar muita coisa. Troca de ideias. Troca de ideias e tal. E sabe um troço interessante nisso, Felipe? As pessoas adoram ser convidadas para almoçar. Parece que aquilo fica mais livre e tira aquela formalidade, normalmente, de uma... A pessoa vem fazer uma reunião comigo às quatro da tarde. Então, isso é um negócio que tem dado muito certo e eu tenho feito. Curdo da minha empresa. Minha empresa não é uma empresa grande, mas uma empresa bem estruturada. Uma empresa que não deve nada. Eu já acho uma grande coisa isso, nesse momento, então, principalmente. Então, ela anda direitinho, eu tenho meu filho lá e o outro diretor que cuida e eu vou lá sempre supervisionar as coisas e tal. O senhor passou a ser industrial exatamente quando? Porque a sua carreira começa no Banco do Brasil. Profissionalmente, assim, eu te localizo, o senhor... O que veio antes do Banco do Brasil? Não, antes do Banco do Brasil, eu trabalhei no Banco da Província do Rio Grande do Sul três meses. E daí meu pai foi lá um dia e disse para mim, assim, deixa isso aí, eu te dou mesada, mas vai estudar. Daí eu saí. Daí, depois, na faculdade, então, eu estudava na faculdade, tirava curso de inglês, tudo mais, e daí eu tirava administração de empresa. Daí eu fui trabalhar por quatro meses como um grupo que foi montado na Secretaria da Indústria e Comércio. Na ocasião, o secretário era Roberto Pires Pacheco. Então, montou um grupo de pessoas ali, eram quatro, cinco pessoas, então, formamos um grupo para fazer determinados trabalhos específicos na área. E eu trabalhei quatro meses lá, quando eu fui aprovado no concurso do Banco do Brasil. Isso foi em 71. Hoje, o senhor é empresário, corre risco, como o industrial, o senhor corre risco o tempo todo. Quando foi para o Banco do Brasil, foi atrás de um porto seguro, que era aquele negócio assim, vou para o Banco do Brasil, faço carreira no Banco do Brasil, lá vai ter uma boa aposentadoria, eu previ, vai me ganhar. Tinha esse pensamento, aquela coisa assim, da segurança. A ideia original talvez até tenha sido essa, tá? Bom, mas aí ocorreu um fato interessante, que não é reservado, então eu posso dizer, e eu fazia as contas do fundo de garantia, vamos dizer. Eu tinha determinadas cartas, por exemplo, eu fui começar a trabalhar em instância velha, lá eu era chefe da carteira de cobrança, mas também eu era chefe da carteira de cobrança, porque só tinha eu, entendeu? Então eram seis pessoas da agência, e eu era um dos seis, né? E eu fiz um trabalho bom lá, considerado muito bom, e daí vim para Porto Alegre. Daí me largaram na agência metropolitana Pastareia, onde eu fui o responsável pela carteira do fundo de garantia. Então eu fiz, assim, algumas inovações. Na época, né, se a pessoa era dispensada de serviço, ia lá com a guia de movimentação, né, do contrato de trabalho, e prestar qual fundo de garantia, então tá, tu volta aqui a semana que vem. Lá um dia eu perguntei para o subgerente assim, por que a gente manda a pessoa voltar a semana que vem? Ah, para dar tempo de fazer o trabalho, de pagar a conta, resgatar, mas isso eu faço em meia hora. Faz, faço. Porque eu acho, assim, que as pessoas saem do emprego, e era muito mais rígido sair do emprego para ir em algum lugar do que hoje. perde o dia, tinha que gastar passagem, hoje tem o Vale do Transporte e tudo mais, então eu achava que aquilo ali, eu tinha que resolver a vida das pessoas, eu pagava em meia hora. Mas aí eu tinha a folha de, como eu tinha as contas de fundo de garantia das empresas que lá depositavam, eu tinha as do Banco do Brasil. Aí eu vi o salário dos caras, dos funcionários. Aí eu perguntei para o subgerente um dia, por que que essa pessoa aqui, que é contínua, ganha três vezes mais que eu, e o outro contínuo ganha cinco vezes mais que eu, que sou o salário de escrita, referência 0,50, que era a casa inicial no banco. O banco, na ocasião, trocou de escriturário, de entrada, para o salário de escrita. Depois, dois, por exemplo, tu virava a escriturária. Ele disse assim, ah, porque esse aí tem cinco anos de banco e outro tem dez. Eu digo, bom, mas ele é um contínuo, e eu sou uma pessoa que tem uma outra responsabilidade. Ah, não, mas o banco privilegia o tempo de carreira. Daí eu digo, mas, então, isso não me serve, porque eu já estou quase concluindo uma faculdade. Eu concluí a primeira em 72, só deixa eu concluir. E em 74, quando o senhor deve ter feito um grande esforço para passar o concurso, o concurso era em 71. Eu fui dos primeiros a ser chamado. E os concursos eram grandes concursos. Eram muito fortes. Daí eu peguei e disse para eles assim, ah, mas isso aqui não me serve. Se eu tenho, eu falo razoavelmente inglês, já estou na primeira faculdade e já estou entrando na segunda. E aí eu vou ter que esperar esse tempo, ah, mas o banco privilegia isso. Então eu vou me embora. Daí eles não acreditaram. O dia que eu fui lá e disse que eu estava saindo, eles disseram que eu estava louco. Eu digo, bom, mas é a tentativa. Daí me deram três meses de licença para pensar e tal. Depois me deram mais três que não podia. Eles não acreditavam que alguém pudesse sair do banco depois de passar o concurso. O gerente do banco era o seu filho Testa. Um homem excepcional. Grande gerente. O homem que decidia, não tinha que fazer muita coisa. Ele chegou e disse para mim, olha aqui, tu tem razão. Que se eu tivesse saído do banco, recebido as ofertas que eu recebi, para ir para outros bancos, quando os bancos começaram a se abrir nacionalmente e ficaram em forte, eu estava em outra posição. Então, meus parabéns, tu vai lá, Petri e tal, tudo que tu usar, tem o nosso apoio, aquela história e tal. E aí, então, eu fui ser consultor. Primeiro no IDERGS e depois eu virei consultor próprio, porque o IDERGS pagava, ele subsidiava a hora técnica de serviço em 60%. A empresa pagava 40% e eu pagava em 60%. Aí chegou o momento, quatro anos e pouco depois, eu era gerente da área de marketing do IDERGS. O gerente anterior era o Fernando Luce, que daí saiu para fazer curso nos Estados Unidos. Então, é um cara muito bom, ele é doutor hoje até nessa área, na área de marketing, muito bom, professor da faculdade e tudo. Então, quando houve uma mudança no IDERGS, saiu, era assim, a FIERGS tinha uma ascensão ali, ascendência, melhor dizendo, o BRDE, outro e tal, ajudava a manter e tudo. Daí entrou o negócio do SEBRAE Nacional, que mudou, estou fora disso aí. Aí eu fui ser consultor único. Daí eu tive uma satisfação que todas as empresas que eu atendia pelo IDERGS vieram para mim ser meus clientes. Isso nós estamos falando da década de 70. Nós estamos falando em 77. 77. E aí, veja bem, eu digo, mas eu não posso dar subsídio na hora. Eu disse, não, mas nós pagamos a hora integral, nós queremos eu ter o serviço. Então, eu já saí com uma carteira cheia de clientes. Eu trabalhava até sábado de manhã. Então, era bom, era bom. Até que eu fui indo, depois, numa dessas questões, eu peguei uma empresa para botar nos eixos, botei, e aí me pediram para pegar a empresa que eu tenho, e eu fui botando, fiz algumas condições e tal, concordaram, e aí eu fui botando essa empresa nos eixos. E, na ocasião, eu te recebi um prêmio por botar ela nos eixos, que era uma quantidade de ações. Daí eu virei acionista e daí eu informei, olha, se alguém tiver interesse em vender alguma, eu até tomo. Você já comprou todas as cotas. É, mas eu não estou fazendo força nenhuma, estou muito satisfeito com vocês aqui. E daí, esse processo, as pessoas, muitos eram mais velhos que eu, e com os anos, nós estamos falando, daí em 1980, 38 anos atrás, com os anos, as pessoas vão ficando mais velhas, os herdeiros vêm, olha, eu tenho interesse em vender duas ações, três ações, estou figurando assim, uma quantidade, um pouquinho, então eu comprava um pouquinho aqui, um pouquinho ali e fui indo, então eu virei virando o balanço. A empresa tem quantos anos? A empresa tem 52 anos. Desses 52, o senhor está a 30 e poucos. Eu estou a 38. Está a 38. É. Da empresa, quando o senhor organizou, a empresa começou a sobrar tempo, e aí o senhor foi para o sindicato? Não, aí ocorreu... O metal mecânico, na certa. É, daí ocorreu um negócio interessante, né, criaram um negócio aqui institucional chamado a Bolsa de Negócios do Rio Grande do Sul, e era tudo empresário mais ou menos da minha idade, assim, que naquela ocasião tinha 30 e poucos anos, né, e eu não me pediram para ir e eu nem fui, daí eu mandei um outro diretor, esse está comigo até lá, daí voltou e disse, ah, eu fui, mas eles querem que tu vá, mas eu não tenho tempo, né. Eu estava botando a empresa nos eixos ainda, e daí o... que ela estava meio complicada. E daí eu fui lá numa reunião, ficando e tal, e numa... teve uma missão aos Estados Unidos e nós fomos lá, né. Fomos a três empresários, foram. O Bergamo, de Steio, eu, e o Décio Becker, de Gravataí. E na volta, o diretor, o secretário do sindicato convidou para mim participar do sindicato. Daí eu fui entrando e tal, e fiquei, aquela história, depois o Sérgio Chape, que virou o presidente, né, daí eu fui escolhido vice, daí depois eu fui indo e tal, bom, terminei presidente do sindicato e ato contínuo, eu fui indicado pelo próprio Sérgio, junto com o Martal, para compor a diretoria da FIEGS, lá atrás, na segunda gestão do Mandelli, e daí entrei e de lá para cá, desde 90 eu estou aí, né, trabalhando nessa... Mandelli, Dagoberto Leão Godói, Renan Proença... Paulo Tigre e Heitor Miller... Paulo Tigre e Heitor Miller... É, do Paulo Tigre e do Heitor eu fui vice-presidente. O senhor está desde o Mandelli, portanto... É, eu tenho uma boa coisa... Depois o Mandelli virou meu vice-presidente no sindicato. Sindicato Metal Mecânico. Metal Mecânico, que é um sindicato forte, né. As pessoas... Todas as pessoas não sabem quando o senhor fala em empresa, o senhor está falando da VECO. Sim, eu falo da VECO, na minha empresa, fabricante de caldeiras e tanques e outros produtos, deixa eu fazer o meu comercial, né, secadores de toalha, aquecedores de toalha e tudo mais. Agora, deixa eu te dizer um negócio aqui, eu sou um cara muito organizado em negócio de tempo. Tu vê que tu marcou a entrevista no tal horário, eu estou na minha fábrica, tal, na hora que tu marcou eu estou aí. Eu sou muito organizado nesse negócio. Mas o senhor imaginava que o senhor ia, quando o consultor entrar exatamente no futuro, o senhor já pensava assim, olha, eu estou aqui dando consultoria para diferentes empresas, diferentes empresas, eu vou ter uma indústria, o senhor pensava em varejo, o senhor mirava alguma coisa já nesse sentido? Não, eu te digo assim que eu acho que eu tive um ponto positivo na consultoria e isso é importante, porque eu fiquei fazendo consultoria particular durante três ou quatro anos. está assim, trabalhando aos sábados, não estou mentindo, sábado de manhã, eu tinha um cliente que eu atendia sábado de manhã. Bom, né, mas eu tive uma coisa que eu considero muito importante, que é assim, eu como consultor, eu pensava com a cabeça de empresário, como se a empresa fosse minha. Eu não dava o recado, ia para casa receber meus honorários, enfim, não. Eu vivia o problema do cara e isso os empresários gostavam muito, porque eu comprava o problema nesse, se ele tinha o problema eu estava junto. O senhor se envolvia mesmo. Eu me envolvia, então se ele tinha o problema eu estava junto no problema para resolver e isso fez com que eu tivesse um bom desempenho. Eu te digo assim... Até que você contrata consultores hoje? Às vezes nós contratamos... O senhor cobra isso dos consultores? Cobre, cobre. Eu acho que essa é uma condição... E o senhor fala isso para esse... Eu já fui consultor e fiz isso. Sim, sim, isso aí é uma condição básica. Eu acho que quem vai dar uma consultoria na empresa, seria chamado é porque a empresa tem uma questão que não conseguiu resolver. Ele tem que ver como é que ele trabalha a cabeça para resolver o problema. Não basta dar um discurso acadêmico. Tem que se envolver mesmo. Tem que se envolver. E eu te digo assim que como eu saí do IDEX, o IDEX era um bom emprego, viu? Não pensa que era ruim, tá? Era um bom emprego, mas quando eu fui para o Instituto de... Desenvolvimento Empresarial do Estado do Rio Grande do Sul, que foi montado originalmente para dar consultoria para as empresas, pela FIES e com o suporte do BRDE. Eram os dois que mantinham o programa. E dura até... É extinto ou é isso na década de 80? Ele não é extinto. Aí a coisa é assim. Daí tinha o INDI no Rio de Janeiro, que fazia esse tipo de trabalho, e o CEAG, Centro de Assistência Gerencial em Minas. O presidente do CEAG, esse, depois criaram, não sei como, o SEBRAE Nacional com C, não esse com S, que não recebia essa contribuição hoje que vem da folha de pagamento, mas sim tinha dotação do governo. E este camarada, que era o presidente desse CEAG lá em Minas Gerais, e cujo nome era Walter Nomen Coelho do Santos, eu nunca me esqueci disso. É um nome gozado, Walter Nomen Coelho do Santos. Ele mudou o nome de... Edergues, lá no Rio Grande do Sul, CEAG RS, CEAG Paraná, CEAG Santa Catarina, assim excessivamente. E virou nacional. Então eu te confesso que eu não gostei muito dessa mudança, que eu achei que o troço aí já não tinha a mesma finalidade de saber uma coisa, eu vou procurar agora a consultoria fazer próprio. E aí tive a satisfação dos clientes irem comigo, e enquanto eu fui consultor, eu trabalhei. Eu te digo mais, assim, eu dava consultoria para uma empresa em Caxias, em Caxias, que é lá no Darrigo, na Entral, e esse empresário, que eu comecei lá em 75, quando eu virei dono lá, sócio da empresa, em 80, ele pediu que eu continuasse dando consultoria. Então até 82 eu continuava indo a Caxias do Sul uma vez por semana na consultoria para ele. Porque ele achava, chegou em 82, eu digo, olha, agora não dá mais. Em 2002, ele me convidou para o conselho de administração da empresa e eu estou até hoje lá. Quando o senhor mudou de lado do balcão, ele deixou de dar consultoria, deixou de dar assim, olha, lhe indico fazer, e aí teve que fazer, porque a empresa era sua, o senhor estava, mudou muita coisa? Não, não, porque a minha cabeça já funcionava assim, sabe? A minha cabeça já funcionava assim. E eu tenho um negócio, né, que o pessoal até aqui dentro da Fiat, todos me conhecem, sabem, né? Eu não vou atrás do problema, eu vou atrás da solução. Todo problema tem uma solução. A única coisa no mundo não solucionada até hoje é a morte. Não dá para viver uma segunda vez. Morreu, morreu, né? Então, eu avalio muito essas questões, quando tem essas questões, assim, de assassinatos e tal, que eu penso que aquela pessoa que morreu, ela deixou de existir. A vida dela foi ceifada, entendeu? Quando dá esses assassinatos, eu acho isso lamentável. Então, o resto tudo, feito esse parênteses, tu procura a solução, que vai ter um pouco melhor e um pouco pior, mas a gente acha a solução. O senhor não deixa o problema se acumular, portanto? Não. Tá. Isso aí, eu sou muito rápido na decisão. O senhor é dono de uma empresa que hoje é tocada pelo seu filho e por um sócio. E por mim. Mas está lá. O senhor está aqui na Fiergues, o senhor vai estar em breve na CNI, tem conselho do Sebrae que vem por aí, no Rodiz e a V da Fiergues. Me diga o seguinte, fora dessa questão empresarial e questão dos sindicatos, dessa vida, ligada à sindicato, o senhor ainda tem muitos projetos de vida? O senhor ainda tem muita coisa para fazer? O senhor é daquele senhor, estou fazendo isso, mas estou mirando lá. Eu digo assim, eu sempre olho se tem algum outro negócio que eu possa entrar, sem gastar muito. Porque essas alturas da vida, eu tenho que conservar o que eu tenho, não é arriscar perder o que eu fiz. Eu considero que eu tenho um nível bom de vida, estável, faço as coisas que eu tenho vontade, não são nada coisas extraordinárias, mas eu não posso arriscar o que eu ganhei até hoje. Isso é uma preocupação porque muitos arriscaram, muitos que passaram por esse cargo e por outros cargos nesse nível, arriscaram e perderam? O senhor olha o passado nisso? É que tu olha assim, eu respeito todos os meus companheiros que passaram aqui, porque cada um tinha o seu estilo, essa maneira de dirigir. Mas quando tu está numa posição desta aqui, que eu ocupo, todos vêm a ti. E tu tem que saber te controlar para não ficar encantado com isso. A mosca azul. Porque também a hora que tu sai daqui também termina. O senhor está preparado para isso? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Então a gente tem que cuidar isso aí e tal. Eu tenho um relacionamento muito bom com os meus colegas aqui, de diretoria, né? Porque veja bem, um parênteses, aqui nessa reunião de diretoria da Fiex, que tem 110 diretores, todos são caciques, não tem índio. Eu só sou o mais cacique. Por enquanto. É. E o senhor sabe que tem o período cacique. No futuro eu volto a ser cacique. Aí vai ter um outro que vai ser o mais cacique. O senhor volta a ser índio. E vai ter outro que vai ser índio. Não, não. Todos são caciques. Ah, todos são caciques. Aqui não tem índio. Certo, certo. Eu só sou o mais cacique. Eles acharam que dentre eles eu devia ser o cara escolhido. Tá? Então me escolheram. Para tu ser presidente dessa casa, não basta tu teres vontade. Os outros têm que querer que tu seja. O senhor cuidou do seu ego, então, portanto. Sim, né? Porque... Tá. Nesse ponto, o Juvenil, o Leopoldino Juvenil, o Sindicato Metal-Mecânico, foram bons? É... O Sindicato Metal-Mecânico eu peguei numa circunstância em que os outros acharam que eu deveria substituir o presidente lá. E aí eu fui eleito, estruturei, e ele anda muito bem, obrigado. Eu tenho orgulho de dizer que desde que eu sou presidente lá, eu nunca tive uma greve. Isso é um troço importantíssimo. Você é um bom negociador, né? Porque eu negocio... As pessoas consideram sindicalistas. Eu creio que sim. Você é duro na negociação? Eu sou firme, mas respeito o outro lado. O grande problema na negociação é quando tu não respeita o outro lado. Tá? Então, eu respeito o outro lado e eles reconhecem isso. Eles valorizam a minha presença na mesa. Quando eu não estou por algum motivo, eles pedem que o presidente Petrito tem que estar na mesa e tal. Porque eu tenho, assim, os raciocínios que eu faço de comparações que isso aí os caras gostam muito, né? Porque as pessoas decidem em cima das informações que elas têm. Se tu pegar um fanático, não. Aí não. O cara é fanático e ele vai na razão dele. Agora, as pessoas, de um modo geral, têm posições, opiniões e tal e decidem com base em informações. Então, quanto mais informações tu der a eles, melhor é a decisão. Então, eu tenho isso aí, me dou bem com os sindicalistas, tenho respeito dentro do sindicato, as empresas me prestigiam. Então, lá vai bem. E no Juvenil, eu fiz aquele trabalho lá, que foi muito reconhecido, né? E é o clube que eu vou. O meu tempo livre que me sobra, eu vou no Juvenil. Se sobrar tempo, no fim da tarde eu vou lá, de noite, no domingo eu vou lá. E no Grêmio. E no Grêmio. Tem que botar o Grêmio também, né? O Grêmio, o Grêmio, tá um troço assim, forte. Eu nem sei o que é que tu é. Eu vi que tu não recebeu muito bem a informação. Não, não, eu fiquei pensando na pergunta. Deixa eu te dizer o seguinte. Em algum momento o senhor pensou em ser presidente? Foi isso que eu pensei com o Grêmio? Até fui sondado já no passado, mas não. Eu acho que o Grêmio ali tem algumas coisas ali que eu acho que não seria. Até poderia ser, mas não tem essa pretensão. Agora, deixa eu te dizer como é que eu vejo essa questão. Eu quero que o Grêmio ganhe, tá? Eu quero que o Internacional não ganhe, tá? Porém, eu entendo que o Grêmio e o Internacional são gautas grifes, que representam metade da população. Ora um é um pouquinho mais, como é o caso do Grêmio, 54, 55%, por exemplo. Ora é outro, dependendo da história. Então, como torcedor, eu já fui dirigente do Grêmio, eu sou conselheiro, né? E eu sempre disse isso, como torcedor, eu sou Grêmio e tu é Inter. Como dirigente, os problemas dos dois são absolutamente iguais. Tu tem que lidar com um jogador que não é uma coisa fácil. Tu tem que lidar com a imprensa diariamente que não é uma coisa fácil. E por aí vai. Então, os problemas dos dirigentes não podem se confundir com os do torcedor. Quem deve ter mais problema hoje, o Romildo Boza Júnior ou o senhor na presidência da FIERX? Por que só? A pergunta é boa, hein? A pergunta é boa. Muito obrigado, presidente. Principalmente uma pergunta boa. Não, não. Tu sempre faz a pergunta boa. Mas eu te digo assim, a pergunta é boa porque eu acho que o Romildo, tá? Ele... O holofote é diferente. É. O Romildo, ele tem assim uma tranquilidade para dirigir. Muito boa, viu? Ele é um cara tranquilo para dirigir. Eu não sei te dizer com o Internacional porque eu não convivo lá, mas ele é muito convivo. Mas eu conheço o Marcelo. Marcelo, inclusive, em função juvenil, em função de... Conheço o Marcelo. Você se conhece. Eu acho que ele está bem também, para te dizer a verdade. Eu acho que ele está bem no Internacional. Na minha opinião está muito bem. Não, eu também acho. Agora, eu disse para o Romildo, na reunião do grupo que a gente pertence, que é o Grêmio Unido, segunda-feira, é o seguinte, se tu tivesse candidatado a senador, tu teria sido eleito. Teria sido eleito. Porque a massa toda iria. Que nem quando o Internacional estava no auge, se o Fernando Carvalho se candidatasse, ele seria eleito também. E o Romildo seria eleito com votos degremistas e decolorados. Perfeitamente. E decolorados. É, e que tem respeito por ele. Não, a figura... O Igor Ancende, né? Eu acho assim que ele está muito bem lá no Grêmio. Mas o que é que deve ter mais problemas, Igor? A pressão do presidente do Grêmio é por vitórias constantes. Aqui o senhor tem outras pressões. Eu tenho pressões aqui bastante grandes, mas a pressão lá no Grêmio é diferente. É paixão, né? É paixão. Se o time está ganhando, é aquela maravilha. Se o time está perdendo, não importa se as contas estão sendo saneadas, se o ativo está sendo bem cuidado, não sei o quê. Porque não interessa, o torcedor quer ganhar título. É verdade. O senhor está contente, portanto, com o momento atual? É, eu gostaria que nós não tivessem deixado de ganhar os pontos que nós perdemos fora. Mas eu li uma análise muito interessante esses dias, do Diego Oliveira, que participou semana passada do programa com o Bem Amigos, com o Galvão Bueno em São Paulo. Isso faz dez dias. E ele conversou depois na janta com o Muricy Ramalho e ele relata, não sei se tu viste, e o Muricy diz assim, olha aqui, essa questão que o cara escolhe botar reservas no jogo e tal, não está errado, porque é impossível. O futebol atual tem uma preparação física muito exigente e ele é muito exigente. Então, o camarada não aguenta. Não adianta dizer que o guri de 20 anos aguenta, porque ele também não aguenta. Então, eu achei muito prudente aquela análise dele e até reconsiderei um pouco essa questão de jogar assim e tal. Isso tu vale para a grande colorado. Então, tu olha assim a seleção brasileira pegando a bola em 70 ou em 58. O jogador tem tempo de pensar a jogada. Hoje, um jogador pega a bola e tem três em cima. Ele não consegue respirar. Deixa eu bater uma curiosidade aqui. O senhor abre o jornal por onde? Pela última página. Eu vejo a mancheque... Eu leio de manhã... Não, não, perfeito. Mas no caso é zero hora. Podemos fazer com o Correio do Povo, com todos os outros. Mas no caso... Já que o senhor citou o Diogo Oliveira. O senhor abre o jornal, olhou capa e contra capa, começa por trás vendo esporte? É isso? Sim. Eu te dou a abertura. Eu leio dois jornais café da manhã. Correio do Povo e zero hora. Olha a capa e vou para a contra capa. Depois eu chego na fábrica ou aqui e leio o Jornal do Comércio, que eu recebo também. Me diga o seguinte, aí o senhor lê os colunistas, lê a economia, lê esporte, lê tudo. Aí eu vou indo parte na página. Social, tudo. Tudo, tudo. Eu venho vindo, venho vindo até fechar. Tá certo. E faço palavras cruzadas. Para a mente, para a mente. É mesmo? Todos os dias. Aquelas palavras cruzadas que vêm no jornal, eu faço todos os dias. Até tem um negócio interessante, que a palavra cruzada na zero hora está na penúltima página ali, do lado da coluna do Davi Coimbra. A palavra cruzada do correio está dentro daquele jornalzinho lá. E sempre está no lado esquerdo. Eu não entendo porquê, porque não é do lado direito. Eu estou em prevenção que o cara que põe ali é canhoto. Tu tem que virar o jornal para fazer. Tu está tomando café. Tu tem que empurrar o jornal para cá para poder fazer. Senão não cabe o leite e o pão nessas coisas. Olha, presidente, você diz o seguinte. Se alguém der um Google aí, se procurar, acho que a gente já conseguiu algumas informações bem novas a respeito aí do senhor. Mas depois eu vou falar sobre economia no próximo bloco aqui do bate-papo com o presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo, Peter. Deixa eu só dar um toque para você. Não esqueça que essa entrevista vai estar no nosso YouTube, Felipe Vieira, jornalista. Você também vai estar com essa entrevista nas nossas outras redes sociais. No nosso Twitter, Felipe Vieira RS. No Instagram também, em todo momento, informações. Lá no Felipe Vieira, jornalista. Também lá nos nossos perfis do Facebook e no jornalista Felipe Vieira no Facebook. Está certo? A gente volta em instantes com o Gilberto Petri, presidente da Fiergs, conversando conosco no Bate-Papo. Participe da Campanha do Agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bate-Papo de hoje, conversa na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul com o presidente Gilberto Porcelo Petri. Por que eu digo Gilberto Porcelo Petri? É primo do meu querido Flávio Porcelo. É meu irmão. O pai dele e a mãe dele são meus padrinhos. O pai já faleceu e a tia Maria fez 90 anos agora. Grande figura, né? Grande figura e grande festa também. Sei do carinho de um pelo outro. É, gosto muito do Flávio. Pô, sou amigo do Flávio, desde que nós éramos pequenininhos. Presidente, recentemente teve um evento na Fiergs de ciência, Fiergs lotada lá no Centro de Convenções com crianças e crianças mesmo, na faixa ali dos 10 a 16 anos. O senhor foi fazer um discurso e ficou impressionado até pela receptividade do discurso, mas o senhor teve uma preocupação de passar uma mensagem para eles. O que que o senhor quis? É, duas coisas. Primeiro que a gente fez esse trabalho, é o trabalho do César, é a inovação a nível nacional, né? E o consciência. Com-ciência, né? Bom, mas é com e ciência de ciência, não é de consciência de cérebro. Bom, e eu não espero encontrar tanta gente assim, lotado de crianças, até te digo menos, até começava na faixa de uns 7 anos. E dava gosto de ver aquela criançada assim, pequenininhos ali, tudo perfiladinho, com crachazinho com o nome de cada um, esperando a sua vez de entrar. Daí entra lá, tem uma exposição de trabalhos, 150 trabalhos de alunos do SESI expondo novidades que eles criaram. E tipo invenção, porque está muita inovação. Aí eu fui fazer um discurso de abertura, tem lá meia dúzia de pessoas, meia dúzia de modo de dizer, devia ter umas 30 pessoas, 40, 50, de idade similar à minha, e mais 500 pessoas de uma faixa que ia até os 17, 18 anos. O que que tu espera dessas crianças? Pô, vem esse cara agora falar, não sei o que, não dá bom. Ficaram tudo grudado ouvindo o que eu dizia. Eu fiquei impressionado. Aí eu aproveitei para dar um recado e dizer assim... Uma época que normalmente eles estariam ali, com o smartphone... Eu aproveitei para dizer o seguinte para eles, vocês têm que levar em conta e entender bem que o futuro do Brasil é vocês, não somos nós. Nós chegamos até aqui, daqui a pouco já falamos, vocês vão construir o país. Vocês, vai depender de vocês. Vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos aqui. Primeiro, tem 150 trabalhos em exposição aqui individuais. Cada um mostrando o seu projetinho. De uma inovação, uma criação, um troço. Então, para vocês saberem, o computador pessoal que vocês têm, e aí puxei o telefone, mostrei, a origem dele, o PC, é numa garagem. O Steve Jobs fez uma garagem. E hoje a empresa dele vale um trilhão de dólares. Então, não quer dizer que daqui a pouco não vai ter um invento aqui que possa ser isso aí. E a segunda questão, para vocês saberem como o mundo anda em matéria de ciência e inovação. Os primeiros computadores que chegaram no Rio Grande do Sul, os IBM, barra 360, ocupavam um andar inteiro, na Gerdau, no Banrisul, que é os que tinham. Hoje, esse celular aqui que eu tenho, tem mais memória e faz mais coisas que aquele computador. Isso é para vocês entenderem. Então, pensem nisso e vejam que a decisão sobre o futuro do Brasil não está em cima das minhas mãos, nem dos meus colegas que estão aqui na minha idade. Está na mão de vocês, São Futuro do Brasil. Toca em frente. Rapaz, tu tinha que vir a criança. Bom, muito gratificante aqui. Futuro do Brasil. Como é que o senhor olha a eleição? De um lado, Bolsonaro. De outro lado, Haddad. O que vem por aí? Eu acho assim, são dois projetos distintos. Se perguntar como, isso eu já dizia há um tempo atrás, até sinalizei isso ao próprio Alckmin, ao grupo do Alckmin. Então, bom, se os dois candidatos fossem Lula e o Bolsonaro, os outros podiam nem disputar o primeiro turno. Esquece, esses dois só queriam. Os outros podiam tudo ir embora para casa. Bom, como virou a questão do Haddad contra o Bolsonaro e mais o Alckmin, que esperava que com o tempo de TV ia crescer. Eu também achava isso, que ele iria crescer. Mas eu acho que a comunicação dele não foi uma comunicação satisfatória com a população. Eu acho que o Alckmin, assim, eu acho ele um belo gestor, governou São Paulo quatro anos, não é fácil governar São Paulo, mas ele tem que alterar o tom de voz dele. Ele não pode falar sempre naquele mesmo tom de voz monocórdico. É monocórdico, aquele movimento de boca que ele faz. Bom, aí tu tinha o Ciro Gomes, que tem resposta para tudo. Eles têm solução para qualquer coisa. E quando ele dá a entrevista dele depois na derrota, parece que ele ganhou. Parece que ele foi para o segundo turno. Então é impressionante, né? Bom, e a Marina, que eu tinha certeza que ela não aguentava o tranco. Porque no primeiro momento, a Marina passa aquela ideia da pessoa correta, decente, que é o bem e tudo mais. Na hora ela vai baixando que as pessoas começam a pensar, mas será que ela vai ter força para fazer isso? Será que não sei o quê? E aí ela vai... Literalmente falta energia. O jornalismo usa uma posição muito interessante agora, fala em desidratando. Vai desidratando. Então eu achei que ia ficar... Eu achei que o Alckmin teria chance de sair. Só que eu acho que ele mirou errado. Ele mirou o Ciro, ele mirou o Bolsonaro quando ele tinha que ter mirado o Ciro e o Haddad. Porque o Bolsonaro, para mim, há 40 dias eu já dizia, está no segundo turno independente de qualquer coisa. A pessoa não está votando no Bolsonaro, a pessoa está votando fundamentalmente no que ele representa em termos de ideia contra a situação vigente. Entendeu? Porque eles se esqueceram uma coisa nessa eleição, que a família brasileira é tradicional. Não é dizer que ela é conservadora, não. Ela preserva os costumes. E isso vale muito no interior do país, que é mais forte, no interior do país, na zona rural, esse negócio e tal. E por incrível que pareça, a periferia é muito forte na manutenção dos valores. Pode até acharem que não. Quem gosta de grandes novidades são artistas, são coisas. Mudou um pouco. Então, essa polarização que houve, terminou fazendo que o Haddad, que veio com a força do Lula e com a própria força que o PT tem, ficasse. Mas o que a população sinalizou é que eles não querem nada que existia até aí. Então, o outro lado fez 46%. Os empresários vão se posicionar no segundo turno, tem uma agenda liberal que deve ser comandada na economia pelo Paulo Guedes. O Haddad não diz quem vai ser a equipe econômica dele, mas tem uma ideia que não vai ser uma agenda liberal. Vai ser uma agenda anti-reforma, está se falando, inclusive, em retroceder à questão da reforma trabalhista. O senhor, que você já tem, assume, você assume, o senhor assume depois, porque eles estão em dia 28, você assume em dia 30 a CNI. Vocês vão se posicionar? Não, eu te digo assim, o nosso objetivo é o Brasil. O nosso cuidado é com o país. Agora, por qualquer ótica que tu olhe, o Brasil não pode continuar a ter déficits fiscais. Déficits fiscais significa traduzindo, muito fácil. Para empresas, é empresas que têm prejuízo. Elas aguentam enquanto os bancos dão o empréstimo para elas. Quando você só o empréstimo, elas quebram. Primeiro ponto. Pessoas, pessoas subsistem enquanto o cheque especial aguentar. Se não, quebra. Famílias é igual. Então, todo mundo tem que se estruturar para não acontecer. Qual é a diferença entre um país, uma família e uma empresa? É que o país pode emitir títulos. Em último grau, emitir dinheiro. Que gera inflação, mas paga as contas. Mas só que é uma loucura. Chega um momento que ninguém mais compra os títulos desse emissor e tal, tal, dá um problema. Então, tem que acertar a questão. A reforma da Previdência, por exemplo, não é uma questão de que quer fazer ou não. É uma obrigação. O país não pode aguentar 200 bilhões todos os anos e aumentando para pagar as contas. Não vai ter. Então, dentro desse aspecto, a Federação não vai, e nem a CENI nessa linha. Eu não falo pela CENI, né? Sim, sim. Mas eu falo pela Federação. A Federação não vai nessa linha do que soma a favor de tudo que o seu Paulo Guedes disser, absolutamente. Porque nós temos que também proteger... Não é por ser um discurso liberal que vai ter... Não, e nós temos que proteger a indústria nacional. A geração de empresas tem que ser feita aqui, não é no sudoeste da Ásia. Aqui ficam os desempregados e lá os empregados. Isso aí não dá. Nós temos que proteger a indústria nacional dentro de uma linha de avanço, de competência. Não pode ser uma proteção que tinha no passado, que quase quebrou o desenvolvimento da indústria eletroeletrônica na área de informática. Nós chegamos atrasados por causa daquela proteção, a possibilidade que tinha. Mas não pode ser também uma maneira liberal que vale tudo e tal. Não, essa linha nós não temos, né? Agora, entre o programa que apresenta o PT de mudar a reforma trabalhista, que parece assim que é um mal, quando na realidade não é. Quem vai gerar um emprego tem que saber se bota o dinheiro com segurança ou não. Senão, por que que eu vou... Tu empresta para um dinheiro para um cara que te diz que vai, está te pedindo empresário, mas não vai te pagar? Não, ninguém faz isso. Empresário não põe dinheiro no negócio sabendo que vai perder. Isso aí não existe. Assim como ninguém vai trabalhar num lugar que ele não vai ganhar nada. Olha aqui, o senhor vem trabalhar aqui, mas o senhor não vai ganhar no fim do mês. Bom, então eu não quero esse emprego. Então, esse tipo de coisa, essa linha de ação, a federação não aprova. Esse tipo de programa que o PT tem, nós não aprovamos. Vocês têm crítica para os dois lados. Portanto, vocês têm crítica para os dois lados. Veja bem que eu, particularmente, Gilberto Petri, eu tenho um bom relacionamento de contato, de conversa, de respeito com pessoas do PT. Adão Vilaverde, o Miguel Rosseto, o próprio ex-governador Tarso Genro e tudo mais. Uma vez, o Tarso Genro, lá numa viagem para o Japão, disse assim, o PT é meu amigo, mas não vota em mim. Ele disse assim, mas Tarso, o teu programa é diferente do meu, então não tem como. Mas continuamos amigos. Então, isso é uma questão de civilidade. Não há problema nenhum de divergir. Não, de civilidade. Tu entendeu? O Adão, uma vez, veio aqui correndo, era secretário, não sei o quê, para participar de uma reunião da Fiex, e daí o Adão disse assim, bah, eu estou vindo do interior de uma viagem, nem comi, não almocei, eu não comi. Não, o Tom, tu vai comer uma coisa antes. Não, mas eu tenho que entrar na palestra. Não, mas nós temos cinco minutos, eu te arrumo um sanduíche. Ele nunca esqueceu isso aí. Entendeu? Porque, pô, é uma questão de civilidade isso aí. Então, esse tipo de relacionamento eu tenho, acho que a gente tem que ter, mas as linhas programáticas de ação de um partido e do outro nós divergimos. Presidente, se lá os projetos são bem diferentes, lá em Brasília, em nível nacional, aqui são duas candidaturas que dá para se dizer próximas. Sim, sim. Sartori e Eduardo Leite. Como é que o senhor vê? Qual é a sua visão? A posição de governo do Sartori nós conhecemos. A posição de governo do Eduardo é o que ele está dizendo. Qual é a experiência do Eduardo? Ele vem de Pelotas, saindo com índice de aprovação elevado. Assim como o Jair do Jorge saiu de Canoas com índice de aprovação elevado. Se ele vai conseguir gerir o partido dentro do que ele propõe a fazer, que ele esteve, todos estiveram aqui na FIEG, eu não sei. O Sartori nós sabemos o que vai ser. Agora, eu fiz uma pergunta para ele, que a grande crítica em relação ao Sartori, que o gringo tem, é aquele negócio de pagar os salários atrasados. Está certo? Agora, tu leva em conta o seguinte. Se ele tivesse dinheiro, porque diz que é uma questão de gestão, eu não acho que ele ia pagar esse mico de pagar todos os bens atrasados. Então, eu perguntei para ele. Significa que os senhores outros, no dia 5 de fevereiro, pagam o salário em dia. Não, presidente, não é bem assim. Bom, então, tem que ser levado em conta, entendeu? Porque se o cara não paga, é porque o Estado não tem recursos. Tu tirar a dívida do Estado, zerou a dívida, não deve nada, ele ainda assim operacionalmente dá prejuízo. Então, esta questão é que eles têm que dizer como é que vão resolver. O Sartori é na linha da renegociação. E o Eduardo vem com outro programa, com outras ideias. Então, isso é o que vai ser decidido no segundo turno. A Fiex apoia o programa de privatizações das estatais gaúchas. Sim. Inclusive... Não, eu... A Fiex apoia... Eu não aprovo de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que faz uma avaliação de 6, 7 bilhões, eu acho que ele vale muito mais. Tá, então vamos lá. Estatais são... Outros estatais... Sim. Tudo bem. A Corsã... Mas Banrisul, por exemplo, o senhor disse... Eu acho que ele tem que valer mais. Tem que valer mais. Tem que valer mais. Mas pode ser privatizado. Pode, não tem problema, mas ele tem que valer mais porque ele é lucrativo. A Sulgás também é lucrativa. A Corsã, ela não sei se ela está dando lucro ou não, mas o que eu quero deixar claro é uma coisa. A CE. Vamos pegar a CE. A CE não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários. Então não adianta eu chegar em casa, Felipe ou eu, aperta o interruptor de luz e não acende. Aí eu digo assim, bom, não tem luz, mas a CE é do povo gaúcho. Aí eu vou à torneira, abre a água, não vem água. Bom, a Corsã do povo gaúcho balela. O povo só quer o serviço que é prestado, porque o povo nunca vai ser dono. Nunca, em importância alguma, vai ser dono da CE, da Corsã, do Banco do Sul, ninguém. A não ser que o cara tenha algumas ações, mas ele é acionista, não dono. Assim como porteador de título patrimonial do Grêmio Internacional não é dono do clube. Não é dono do clube. Entendeu? Então o usuário quer o serviço prestado. Eu quero a estrada boa, não com buraco. Não me interessa se quem está fazendo isso aí é o poder público ou não. Se eu sou governador, eu abro e digo para os estrangeiros, vem aqui, vocês têm direito a explorar essa estrada 50 anos e tal, tal, e ponto final. Vai ter um pedágio decente, ponto final. Agora o Estado não tem dinheiro e eu preciso andar, trafegar. Daí fica naquela, não, mas tem que ser do Rio Grande do Sul, patrimônio do gaúcho, história. O usuário quer o serviço, é isso que ele está interessado. Então na nossa linha é assim, se a CE precisa de dinheiro para manter a concessão, fazer novos investimentos, que daqui a pouco pode não ter energia para qualquer coisa e ela não tem, tem que ser vendido. Presidente, eu tenho que acelerar algumas questões. O mês de setembro foi um mês excepcional para a indústria do Rio Grande do Sul. Em relação a setembro de 2017, 12,5% de aumento é o melhor resultado desde 2004. É uma tendência ou outubro já pode ser bem diferente, novembro? Olha, o que vocês estão projetando para o último trimestre? Nós temos que levar em conta que nós recuperamos alguns problemas que ficaram da greve dos caminhoneiros. Por outro lado, os estoques estão baixos. Então as empresas têm que repor estoques. E isso faz com que haja um crescimento da atividade econômica. Então nós esperamos que isso aí dê uma melhorada. Te digo assim, as eleições sinalizam. Tu viu o que aconteceu com a Bolsa na segunda-feira. Precificou já a eleição. Então isso é uma tendência que dá um oba-oba. Se as pessoas acham que quem ganha tem possibilidade de levar o Brasil para adiante num novo rumo, eles investem. Se as pessoas acham, isso vale para pessoas e vale para empresas. Não tem essa possibilidade, eles não investem. Então nós temos expectativa que o outro trimestre seja positivo. O ano fecha positivo em quanto? Pouquinho. Não, afasta de um ponto? Na área industrial eu acho que um pouquinho mais, uns 3%. 3%. É, área industrial, não o país. Não o país. Porque tu leva em conta o seguinte, Felipe. Tem alguns setores que não são tão afetados. Para mim o exemplo claro é papel higiênico. Com crise ou sem crise, ele vai vender. Arroz, feijão. Você pode diminuir ou não, mas... Tu pode diminuir e mudar o mix. Mas vai... É, em vez de tu comer alcatre, filé mignon e colchão de dentro, tu muda para músculo, carne de segunda e costela. Mas tu tem que consumir. Certo. Né? Então por aí vai. Isso é obrigatório. Porque o consumo para manter alimentado não depende do preço da carne. Quer dizer, se eu comer um filé ou comer colchão, eu botei a proteína que vem da carne igual para dentro. Se eu tenho mais dinheiro, eu compro uma coisa, se não tem é outra. E assim são coisas e tal. Então isso não muda. O que muda é essa atividade. Proibente capital, que nem eu faço. O cara do móvel aqui a trocar o móvel da sala, como ele está meio duro, ele espera para ver e não troca. Pode uma camisa. Eu tenho três camisas, para quem eu vou comprar mais uma? E por aí. Daqui a pouco tem uma festa, não sei o que lá, mas eu vou comprar uma camisa nova, as coisas assim. Então tem setores que são mais ou menos afetados. Dependendo do setor, indústria 3%. É, indústria eu creio que vai dar uns 3%. Vem aí vice-presidência da CN, o senhor tem algum papel específico que o senhor queira cumprir lá? É, eu fui sondado para ocupar um cargo lá, mas eu prefiro que esperar que o presidente anuncie no dia 30. No dia 30, está bem. Uma outra situação vem aí, todo mundo vai explicar. Tu sabe aquela história do cara que chegou lá para o governador e disse assim... Tancredo? É. Tancredo? Eu acho maravilhosa. Aquela é maravilhosa. Por exemplo, governador, estão dizendo que você é o secretário da fazenda, o que eu digo para eles? Dizem que é mentira. Não, 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 não. Não, o Tancredo, a história que eu me lembro do Tancredo é assim. Governador, estão dizendo que eu serei secretário. Diga que eu lhe convidei e você não aceitou. Essa é muito boa. Você não vai ser convidado, mas pode ser com o abraço. É, né, eu não sei qual... É mais ou menos assim. Não, eu acho que esses anúncios têm que ser feitos sempre na hora certa e por quem de direito. Bom, vem também na expectativa, porque já é uma tradição no Rio Grande do Sul, o odísio das federações no SEBRAE. Sim. O senhor deve assumir o conselho do SEBRAE. É. No início desse bloco a gente falou muito em inovação, a gurizada vindo da FIES, orgs, no consciência. É por aí? Essa já é uma meta? O senhor já tem alguma meta estabelecida? Não, eu não tenho. Porque o SEBRAE, ele trabalha muito bem, viu? A estrutura do SEBRAE é muito boa e o presidente que faleceu, depois foi substituído. O Esperoto foi substituído por Gedeão, faço parênteses, eu achava o Esperoto um cara sensacional. Sensacional, né? Ele defendia o setor dele com uma garra impressionante, né? Eu gostava muito disso aí. Bom, e o Gedeão assumiu, assumiu muito bem. Continuamos os programas, temos programas muito bons lá, que são feitos e que têm que ser continuados. Pode sofrer determinados melhoramentos, aprimoramentos e melhorias, coisas desse tipo e tal, mas devem ficar. E, no mais, eu acho que nós temos que fortalecer essa questão da inovação para nós estarmos bem em uma posição top no mundo. Mas não tem essa figura que tudo é inovação. Porque tem coisas que tu inova e que não dá certo. Então, as coisas que estão certas têm que continuar funcionando. Indústria, quais são os objetivos dos próximos anos do mandato? Bom, eu acho que é continuar a faculdade desse trabalho que nós temos, que, em último caso, é a prestação de serviço e defesa do setor industrial, né? A missão dessa casa, para mim, é preservar as empresas e defendê-las, né? Bom, e ela tem a outra questão, esse é o Centro das Indústrias, e a Fierx, que é junto, é o Fierx, Fierx, né? É o fortalecimento dos sindicatos industriais. Vai ter, daqui a pouco, algum aprimoramento disso aí, porque tem sindicatos que vão sofrer com a falta da contribuição sindical agora. Tem, em algum momento. Eu acho que os sindicatos vão ter que alguns se reestruturarem, né? E vão ter que mostrar serviço para que as empresas paguem os sindicatos de uma outra forma. Com uma outra contribuição confederativa, associativa, qualquer coisa, existir para substituir aquela que era, basicamente, metade da renda dos sindicatos, em muitos casos, até 70%, 80%. Para que as pessoas estão estranhando o seguinte, tanto o sindicato patronal quanto o sindicato trabalhador. Não tem dúvida. É porque as pessoas muitas vezes, ah, os patrões, ah, o sistema é o mesmo. É igual. E as dificuldades serão as mesmas. São as mesmas. São as mesmas. Nesse caso, para tocar o sindicato. Para tocar, não resta dúvida. Os sindicatos têm que mostrar para os seus filiados, seja empresa, seja pessoas, né, trabalhadores, que eles estão prestando serviço a eles. Se não, isso cai por terra. Então, essa casa, a meu ver, tem essa função. Presidente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Disponha sempre. Conversa boa. É, foi boa, né? Leve. Foi tranquila. Foi. Mas agora é o seguinte, já sabemos mais algumas coisas da sua vida. É, sim, mas não divulgue muito. Me diga o seguinte, era uma preocupação sua sempre se manter assim, não esconder, porque a vida foi pública nesse caso, né, mas, de alguma forma, proteger isso? Porque a imprensa... Não, 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 isso aí que eu te falei é coisa que as pessoas sabem, né, eu não tenho... Mas, quando a gente dá um Google, a gente não acha muito, não, disso. Mas, bom, mas aí não vão saber que eu trabalhei no Banco do Brasil, na carteira de crédito, chefe da carteira de cobrança, olha só, só tinha eu de funcionário. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Um abraço. O bate-papo fica por aqui, nessa conversa com Gilberto Petri, presidente da Fiex, depois do intervalo, meu querido Guaraci Andrade, girando com a sua agenda social aqui no programa. A gente volta em instantes. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Fechando o programa, deixa eu chamar meu querido Guaraci Andrade com a nossa agenda social. Vem daí, Guaraci. Olá, Felipe. Eu não estou aí no estúdio pelo motivo muito especial. Estou circulando pela cidade para acompanhar a nossa agenda social. Começamos pela sexta-feira passada, onde eu fui até o Porto Alegre Country Club e conferi o aniversário de 15 anos de Bárbara Erdmann, que comemorou com a sua família. Depois, no sábado, fui até a Associação Leopoldina Juvenil, onde acompanhei o baile de debutantes, que o grande destaque foi essa passarela que nós estamos mostrando aí. Uma passarela toda iluminada por lustres, coisa que nunca aconteceu no estado. É uma coisa inédita. E realmente foi realizado pela Autentic. Quando a gente fala em Autentic, a gente está mostrando aí a Andrea e a Roberta, que são as donas da Autentic e são umas mulheres de muita criatividade. Depois, na terça-feira, eu fui até a Pinacoteca Aldo Locatelli, da Prefeitura de Porto Alegre. Lá eu fui na exposição, acompanhar a exposição, na verdade, de Emílio Cessa. O Emílio Cessa vem a ser um grande parceiro de Aldo Locatelli, que fizeram aquelas pinturas do Palácio Piratini, que você conhece muito bem, e também a Igreja de Caxias do Sul, a Catedral. Então, foi uma bela exposição, comemorando a Semana de Artes de Porto Alegre. Na quarta-feira, eu voltei ao Porto Alegre Country Club, onde acompanhei os 25 anos, ou melhor, a comemoração de 25 anos do Imama, pela doutora Mayra Kalef, que faz um trabalho maravilhoso junto ao Imama. Depois, eu dei uma esticadinha até a Casa do Bacalhau, do nosso querido Priori, Rogério Priori, que recebeu toda a turma da confraria da Sauna Porto Alegre. Inclusive, presença do nosso querido governador José Ivo Sartori. Por hoje era isso, a semana que vem estarei contigo aí. Tchau! Grande Guaraci! Eu quero agradecer ao Guaraci, quero agradecer a você pela sua audiência, muito obrigado pela sintonia em mais esse bate-papo aqui no BATV. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Uma excelente semana a todos, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho